Este programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Rede Tupi apresenta TV A Lenha Semente Banana Power B B Amém. TV Alenha, saudade. Olha só o que nós vamos sortear para o próximo programa, que seria o número 3, o sorteio número 2. Veja só. Olha que relíquia. O álbum de figurinhas automóveis da editora VEC. Ele não está completo, faltam apenas 4 figurinhas de 300 do álbum. Como eu tenho ele completo, eu tenho um outro, este aqui eu vou sortear para você. Faltam 4 figurinhas, são 300 figurinhas e ele vai ser seu. Para isso você vai ter que fazer o seu comentário nesse vídeo que eu estou fazendo agora, a postagem deste vídeo programa 2. Você vai ter que fazer o seu comentário, você vai ter que se inscrever caso não seja inscrito. Assinala aí as notificações, esse sininho do lado aí do botão vermelho de inscrição. E o principal para você poder concorrer, você tem que fazer seu comentário. Você tem que comentar sobre qualquer coisa do canal, claro, né? E você está concorrendo automaticamente para a próxima semana a este álbum de figurinhas. Tá legal? Olha que coisa linda isso aqui. É da editora VEC, 1961. Olha que bacana. Quem teve, sabe, ele está em ótimas, ele se encontra em ótimas condições. Quem já teve um, ou se lembra, já sabe o valor que é isso aqui. Olha um pouquinho, dá uma olhada. Isso aqui, meu amigo, vai ser seu. Olha que legal. Vamos lá, vamos ver mais páginas aqui. É muito bacana esse álbum. Vale a pena, eu recomendo. Olha aí. Só clássicos, só carros clássicos. Este álbum de figurinhas, ele vai ser seu. Você tem que fazer seu comentário durante toda a semana, olha que bacana. Nossa, são fotos assim, artes incríveis. Incríveis, desenhistas incríveis. São 300 figurinhas. O álbum de 1961, editora VEC. Ele está legal. Faltam quatro figurinhas apenas, de 300. Ele é seu. Basta você fazer seu comentário, você curtir, a gente conversar, bater um papo através dos comentários, dessa postagem deste programa 2 que eu estou fazendo aqui com você sobre Flipper. Tá legal? É só você comentar. Durante a semana, ou se eu quiser no meio da semana dar uma louca em mim, vou fazer o sorteio também. Fique ligado. Por isso você tem que estar sempre ligado no programa. Que de repente, no TV Alenha e os Viajantes do Tempo, dá na teia e eu resolvo fazer o sorteio de uma hora para outra. Então você tem que estar ligado para saber se você concorreu ou não. Mas para isso, para concorrer, tem que fazer o seu comentário aqui no TV Alenha e os Viajantes do Tempo. Bye! Tchau!